Olá, no nosso podcast de hoje vamos falar diretamente para você que quer abrir o seu negócio ou que já empreende. Para isso chamamos aqui Ivan e eu, Vitor Alves, que é mestre em computação aplicada com pós-graduação em business pela Universidade da Califórnia, também é fundador da Easy Gestor e criador do canal Optimize Seu Negócio no YouTube com mais de 200 mil inscritos. Vitor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, pessoal. Vamos lá. A gente aqui sabe que seu currículo é muito extenso, você tem uma carga de experiência incrível. Então, para começar esse bate-papo, eu já vou te perguntar, como é que funciona e como surgiu a Easy Gestor? Excelente pergunta, obrigado. O Easy Gestor começou ali para 2017. Ele já existia antes ali em embrionário, tentando ajudar as pequenas empresas localmente, mas aí eu descobri que dava para ajudar as pequenas empresas no Brasil e até em outros países que falam português. A gente até atende outras pessoas que falam três línguas hoje em dia. Então, a principal dor que eu senti no mercado na época é que as pessoas não sabiam usar a tecnologia. Então, como é que a gente ensina a tecnologia para as pessoas e ainda providencia essa tecnologia? A tecnologia que normalmente o pessoal tenta usar por aí é difícil. Até hoje em dia, se você quiser, ah, eu quero instalar um software aqui na minha empresa para fazer controle de estoque. Como você não sabe usar, não sabe os conceitos de gestão de estoque, não sabe o conceito de gestão financeira. Existe uma estatística do Sebrae que mais de 95, acho que 85% das pequenas empresas não buscam cursos. Então, a gente tentou e conseguiu com êxito uma metodologia de ensinar o pequeno empreendedor a trabalhar com tecnologia, ensinando conceitos de gestão. Então, hoje você não precisa mais ter computador até para fazer gestão. Tu pode fazer do celular, dá para fazer de qualquer lugar. Tudo isso usando o conhecimento que a gente providencia e usando a tecnologia também. Então, o Existoria funciona ensinando a tecnologia e facilitando a vida do pequeno empreendedor. Tanto para quem quer começar, como para quem já tem o próprio negócio. E, Vitor, você tem uma coisa, você baixar um aplicativo, você instalar um software, mas como é que você se mantém formado? Como trabalhar? Porque você não aprende sozinho. Você tem um canal no YouTube, o Otimize Seu Negócio, como é que funciona e qual é a relação com essa ferramenta? É interessante que eu meio que criei o canal na época para fazer marketing para o uso de gestor. Então, a gente ensinava o pequeno empreendedor algumas técnicas que a gente sabia que ele buscava na internet e eu ensinava logo em seguida, olha, se você quiser uma técnica melhor, se você quiser usar uma automação, está aqui o link. Só que o canal foi crescendo tanto que ele virou um negócio à parte. Então, hoje ainda é, faz parte do ecossistema do uso de gestor, mas o canal eu ensino basicamente de tudo lá. Então, eu ensino desde inteligência artificial para pequenas empresas, eu ensino a fazer gestão de estoque, eu ensino a fazer coisa internacional. Então, como é que você vende para fora do país? Como é que você aprende inglês? Você falou um pouco mais cedo aí dos programas que eu participei, como é que você participa desse tipo de programa? Onde é que você segue? Que tipo de informação você precisa colocar lá? Então, tem dicas que servem, obviamente, para ensinar a usar o easy gestor, mas a gente ensina tudo o resto também, desde o básico até a inteligência artificial. Ele está de forma organizada, a pessoa consegue encontrar facilmente sistemas, tipo trilhas de conhecimento, ou ele precisa navegar um pouco mais? E como é que quem está nos assistindo chega lá? Qual é o nome do canal? Para que a gente possa... Otimize seu negócio. Isso, exatamente. Chama Otimize seu negócio. De otimizar. É, de otimizar. Basta, vai colocar Otimize seu e já vai aparecer lá uma indicação de que a pessoa quer buscar sobre aquilo. Assim, está bem organizado, a gente separa em playlists, né? Então, você precisa, por exemplo, aprender inteligência artificial para pequenas empresas. Aí eu tenho um curso gratuito de inteligência artificial. Aí você vai em playlists, lá em cima no canal. Aí você vai ver primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula. Normalmente é bem organizado para que você saia do zero, até ter um conhecimento suficiente para começar a ganhar dinheiro. Ou para diminuir bastante o custo. Então, eu tenho trilhas só de emissão de nota fiscal, eu tenho trilhas de controle de estoque. Então, essa é a paradinha por playlists. O YouTube facilita a tua vida em relação a isso, né? Sim, sim. A gente também tem o que a gente chama de funil de desenvolvimento de pequenas empresas. Eu sei por onde normalmente os empresários começam a jornada. Uma jornada padrão, assim, por exemplo. Eu sou muito bom em fazer geleia, ou então sou muito bom em fazer comida. Aí eu faço a minha comida, todo mundo experimenta, eu começo a vender e eu levo num varejo grande, tipo um supermercado. Aí o supermercado me cobra a primeira coisa, código de barra. Porque ele precisa, né? Ler o código de barra para poder tirar do estoque. Aí o cara não sabe fazer código de barra. Aí eu sei que essa é uma jornada. Eu vou lá no Google, como emitir, como gerar código de barra. Ele certamente vai encontrar a gente alguma hora. Aí eu sei que essa é uma ponta de jornada. Aí eu tenho uma jornada só para quem começa com código de barra. Outra pessoa, eu comecei a vender qualquer coisa. E para receber, a empresa me pede uma nota fiscal. Aí tem lá uma trilha só para quem começa pedindo como emitir uma nota fiscal. Então eu ensino como emitir, depois eu ensino como fazer controle de estoque, depois eu te ensino a fazer gestão financeira. Como é que você recebe isso? Vai receber à vista? Vai receber no boleto? Se o teu cliente não te pagar, tu protesta? Ele tem umas trilhas legais para quem começa por cada um dos braços, né? Ei, Vitor, é muito interessante tudo isso. Quando a gente, normalmente como eu, não faço parte da área desse tipo de empreendedorismo, de venda. E é muito interessante. Eu não sabia, por exemplo, que você precisava ter um QR Code para tirar algo do estoque. E eu te pergunto, como foi que surgiu a tua ideia? Em qual momento da sua vida você falou, cara, eu tenho que criar isso daqui para outras pessoas que precisam saber? A resposta é bem simples, é. Você que é profissional de alguma área, todo mundo é profissional de alguma área, as pessoas perguntam coisas com frequência, né? Ah, como é que eu tiro um crédito? Ah, como é que faz análise de crédito para mim? O meu score está muito baixo. Então, na minha área, as pessoas me perguntavam muitas coisas. E teve uma época que eu comecei a ficar com preguiça de responder. Então, eu fui ver ali, eu tenho ferramentas, né? De buscar quais são as coisas mais buscadas que eu tenho conhecimento. E comecei a fazer vídeos para isso. Então, óbvio, com mais estudos sobre inbound marketing, sobre marketing de conteúdo, sobre gestão de conhecimento, você consegue organizar isso para fazer os seus canais crescerem. Mas a ideia inicial foi essa. Ao invés de eu explicar uma por uma das pessoas o que era aquilo, como gera um código de barra, como faz controle de estoque, era melhor fazer um vídeo. E quando alguém me perguntasse, eu só dava o link do vídeo. Então, era mais fácil, ao invés de eu ter que estar explicando uma por uma das pessoas, né? Entendi. E essa ideia já vem desde a faculdade ou já foi depois de formado, já empreendendo, ou você empreendia antes ou durante a faculdade? Como foi essa construção? Eu tive muita sorte de vir de uma família empreendedora. Hoje, eu faço isso, eu ensino pela internet e eu empreendo. A minha mãe é professora, professora aposentada já, mas eu aprendi a ensinar com ela. E o meu pai era empresário, pequeno empresário. E essa questão de empreender, sempre estive em casa, desde criança. Acho que o meu primeiro empreendimento eu devia ter uns três anos. A gente fazia aqueles robôzinhos para ocupar a sala de bate-papo. Então, se você queria fazer a sua sala ficar grande, você comprava um robô de mil. Tinha três anos. Claro que eu tinha uns sócios que eram melhores do que eu em tecnologia, né? E eu aprendi bastante com eles. Então, naquela época, eu comecei a empreender na faculdade. Eu tive oportunidade de trabalhar em desenvolvimento de software no estágio. E lá a gente desenvolvia os artigos para a internet, blog, etc. E eu percebi que as pessoas buscavam os artigos na internet. Então, a ideia começou a partir dali, sabe? A gente fazia conteúdo, ensinava as pessoas pela internet. Mas fazer com força mesmo, pelo YouTube, vem uns anos depois. que eu percebi que, no YouTube, a gente tinha menos concorrência. Até hoje tem menos concorrência. Um blog é muito mais fácil de fazer do que você fazer vídeos para o YouTube, né? É verdade. Consome muito mais tempo. E como é essa rotina? É muito puxada, assim, compromete muito a tua atividade? Ou é empresarial? Ou é complementar? Funciona? Você tem uma produção contínua? É mais ou menos assim essa rotina? Eu tenho. Existe aquela máxima, né? De que você aprende muito ensinando. Então, eu levo isso ao pé da letra, assim. A ideia de eu estar sempre estudando para fazer novos vídeos me ajuda a estar sempre atualizado. Então, ao invés de eu só estudar e guardar para mim, eu estudo e faço vídeos. Então, eu faço parte da minha rotina. Toda semana tem que ter vídeo. Porque eu aprendo mais, o meu público aprende mais e fica todo mundo feliz, né? Então, assim, faz parte da minha rotina. Não ocupa tanto porque hoje eu tenho inteligência artificial para quase tudo. Tem até vídeos que eu faço com inteligência artificial. Então, você vai olhar no meu canal, você que me conhece, com sotaque paraense e tal, vai perceber que alguns vídeos sou eu mesmo gravando. Outros, é só a minha voz, eu gravando a voz, mas o vídeo é gerado por IA. E tem uns que eu não tenho tempo, o pessoal gera tanto o áudio como o vídeo por IA. Esse tem um sotaque meio paulista, mas é a minha voz. Mas você vai perceber que a IA ajuda bastante. Já ajuda bastante nesse ponto. Muito, muito bem. Victor, mais cedo você estava falando que no seu canal no YouTube você tem como identificar qual é o tipo de conteúdo que o empresário, que o empreendedor busca no seu canal. Então, eu te pergunto, como que você mensura o impacto da sua empresa? Não é difícil de mensurar também. Hoje, dá para mensurar quase que tudo, sabe? Você consegue mensurar desde a entrada do usuário ali para conhecer os primeiros conteúdos até ele virar um super usuário do teu sistema que usa todo dia, que faz manutenção todo dia e tal, que compra coisa todo dia. Então, a gente mensura basicamente com quantas empresas a gente impacta com o conteúdo que gera valor para eles, tipo como abrir um MEI, por exemplo. Tem vídeo meu que tem quase um milhão de visualizações ensinando a abrir um MEI. Aí eu consigo mensurar quantas pessoas deram feedback nisso. Eu sei que tem mais de um milhão também de pessoas que deram feedback, porque um vídeo tem quase um milhão, mas eu tenho vários vídeos ensinando a abrir um MEI. A maioria tem mais de 100 mil visualizações. Eu devo ter ajudado mais de um milhão de pessoas a abrir um MEI no Brasil. Então, esse é um impacto. Eu consigo mensurar isso. Eu consigo mensurar quantas abriram um CNPJ e estão lá no ISIS Gestor que usam o ISIS Gestor. Consigo mensurar quantas notas fiscais foram emitidas por mês. Consigo mensurar, por exemplo, quanto as pessoas economizaram em licença de software para não ter que pagar licença de software, já que boa parte do ISIS Gestor é gratuito. Então, se você for somar, por exemplo, vou abrir um MEI, vou comprar um certificado digital, vou comprar uma licença de software, vou comprar um curso para fazer emissão de nota fiscal, vou ocupar alguém no ISIS Gestor, como a gente automatiza todo o processo, quase tudo é robotizado, eu consigo economizar muito nisso. Então, a pessoa que pagaria 2 mil reais, por exemplo, para ter um software instalado emitindo nota, não vai pagar nada, vai pagar muito pouco, talvez o custo do certificado digital, alguma coisinha. A gente acredita ter economizado no último ano mais de 200 milhões de reais, por aí. Então, a pequena empresa, ao invés de gastar esse dinheiro, podia estar investindo em outra coisa. Ou seja, você agrega esse valor, é uma atividade. Isso é importante, né, Vitor? Porque acaba se tornando um negócio de impacto social, porque você consegue preservar essa renda. Então, aqui no estado do Pará, em Belém, onde as pessoas têm dificuldade de acesso à informação, hoje, por meio do celular, pode acessar no YouTube, não é verdade? E também pode utilizar a própria ferramenta, o ISIS Gestor, de uma forma bem mais didática. Ele depende só de um computador, ou pode também utilizar, tem uma versão virtual para poder trabalhar a ferramenta que o ISIS Gestor tem. Gostaria só de complementar a pergunta do Ivan. Como que a pessoa faz para começar a utilizar o ISIS Gestor? Onde que encontra ele? Ah, tranquilo. Entenda que o ISIS Gestor é um negócio de impacto. Então, eu financio a educação das pessoas, a gente financia o software para a pessoa. Inclusive, se ela não tiver sucesso, ela não precisa nem pagar. Porque você tem versões gratuitas que eu posso aprender, eu posso emitir nota fiscal. À medida que você tem algum faturamento, aí você começa a pagar. Mas eu tenho certeza que o cliente já recebeu, porque ele tem faturamento. Então, o ISIS Gestor é um negócio de impacto financiado por nós, inclusive. Ele é o inicio da jornada. Quando você já tem alguma musculatura, você começa a pagar. Muito barato, começa com R$17. Então, o ISIS Gestor, se você quiser usar, eu quero, por exemplo, criar um código de barra. É gratuito. Você vai a ISISGestor.com, faz uma conta em dois minutos, clica em criar código de barra, você vai estar criando o código de barra. Aí você vai criar lá o centésimo, o código de barra, ele vai te avisar. Olha, a partir daqui, você precisa pagar um pacote, que começa com R$17. Então, o ISIS Gestor é super fácil de usar, tanto pelo celular, pelo computador. Se você quiser entrar agora, o ISIS Gestor, começar a usar, é de graça. Quer dizer que não se trata de baixar um software, instalar no celular, ou pode utilizar diretamente na web, na internet. Acessar, criou a conta, utiliza e comece a processar as informações. Exatamente. Hoje, quase todo mundo tem internet. Então, a ideia é que você possa, sem precisar instalar nada, usar o ISIS Gestor. Tem versões instaladas, para caso você queira imprimir em uma impressora na cozinha, eu tenho um restaurante, quero imprimir na cozinha. Aí você precisa baixar, porque o software não vai fazer essa comunicação interna pela internet. Tem alguns que não tem internet o tempo todo, então eu preciso imprimir alguma coisa sem internet. Aí você tem versões que são baixadas. Mas se você quiser fazer o básico, emitir nota, fazer controle de estoque, não precisa nem instalar nada. É só usar e acabou. Olha, eu já posso adiantar o spoiler, né, Luciana? Que os nossos microempreendedores individuais, do Cicobi, da Cicobi Coimpa, e os microempresários também, nós já vamos trabalhar com essa ideia, de compartilhar essa informação. Porque o diferencial da ISIS Gestor é exatamente por isso. É ser um negócio que se preocupa em mensurar o impacto, e preservar essa renda. Não se trata só de rentabilizar. Obviamente, todo negócio precisa ser sustentável financeiramente, como uma cooperativa de crédito. Mas o mais importante é exatamente agregar esse valor. Principalmente num ambiente que é tão carente. Numa sociedade que você empreender no Brasil, você que tem toda essa experiência, reconhece essa dificuldade, que é você por onde começar, onde compartilhar, e você consegue encontrar uma base de dados, um conjunto de informações que enriquece muito. Então isso é algo que ajuda muito. E aí você pode ver a ideia de estar discutindo inteligência artificial, mas é de uma maneira bem mais didática, na verdade, assim que você vai colocar. E nesse ponto, como é que você poderia falar assim, primeiro, a inteligência artificial é um bicho papão, é o momento desse nosso microempreendedor individual, esse pequeno empresário que está nos assistindo, é o momento dele utilizar? E quais são as... O que é que ele pode fazer? Como se pode atrapalhar, ou não é a hora de utilizar? Como você enxerga a inteligência artificial para pequenos negócios? O pequeno empreendedor, ele tem que entender que a inteligência artificial é um superpoder, que a gente chama de superpower. Então você tem uma limitação de leitura, você tem uma limitação de produzir texto, uma limitação de produzir vídeo. E você pode usar um parceiro, que é a inteligência artificial, para aumentar a velocidade e a produtividade em tudo isso, basicamente. Então, outro dia eu estava vendo um erro em um site, eu precisava fazer um cadastro. Aí, isso faz o quê? Alguns dias. Aí a pessoa mandou para mim, olha, Vitor, não estou conseguindo fazer esse cadastro aqui, me ajuda. Aí eu peguei o erro, que era um erro gigante, daqueles erros de computação mesmo, colei ele em uma inteligência artificial e pedi para ele dar uma resposta, por que está dando erro? Aí o sistema disse, olha, analisando aqui o teu texto, significa que a capital social da empresa está indo errado. Certamente, ele lhe dá disso a dica. Certamente, alguém está digitando, por exemplo, 10 mil reais. Aí 10.000,00. O sistema não foi feito para ler pontos e vírgulas nesse caso. Então, só coloca os 10 mil e tira as vírgulas. E funcionou, simplesmente. Então, se eu tivesse que esperar um técnico, um especialista ler aquele código, passar uma hora lendo o código, trazendo essa informação, ia demorar muito. Então, ali com um minuto, eu consegui resolver com inteligência artificial. Aí você pode baixar um pouco o nível. Baixar o nível, não. Aumentar o nível, no caso. Então, ao invés de eu me preocupar muito em entender como funciona o código, etc., simplesmente usa. Você vai lá, no Exigestor, a gente desenvolveu um método que eu posso bater foto e fazer a inserção automática de dados de comprovantes fiscais. Ou de recibos. Então, eu fiz uma viagem, ao invés de eu colocar tudo numa planilha manualmente, eu bato foto e mando para o Exigestor. Ele faz tudo sozinho. Como se eu estivesse mandando para um secretário, alguém fazer. Então, é uma inteligência artificial. É só usar. Bate a foto e manda. A gente está soltando nos próximos dias uma versão para o WhatsApp, que eu vou poder mandar pelo WhatsApp. Eu não preciso nem abrir o Exigestor. Basta bater a foto e mandar pelo WhatsApp. Então, o que é isso? É uma inteligência artificial que eu não preciso saber nada de inteligência artificial. Mas vai economizar uma hora do meu tempo ao invés de eu colocar tudo na planilha, tudo no papel. E eu vou poder usar. Vai ser muito rápido para mim. Então, é algo que já é nada de fora do planeta. Não é algo místico. Na realidade, é algo que você está cada vez mais acessível e você pode utilizar dentro dessa linha. Essas oportunidades surgem. Exatamente. Tem um curso gratuito no meu canal de inteligência artificial para pequenos negócios. Acho que na primeira aula eu já pego logo e ensino a pessoa a analisar um contrato com inteligência artificial. Então, ao invés de você ler o contrato inteiro, você faz o upload do contrato e sai perguntando se eu cancelar o contrato. E se, sei lá, um sócio falecer e se tal coisa acontecer, o próprio sistema vai te dando respostas. E eu ainda indico como a inteligência artificial alucina de vez em quando. Ela inventa uma coisa ou outra. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, é. Então, eu ensino ao usuário perguntar para a inteligência artificial onde é que está escrito isso no contrato. Então, você não precisa ler o contrato inteiro. Você pode ler o básico, passar para a inteligência artificial e fazer pergunta, que funciona também. Então, eu ensino nas primeiras aulas isso. Então, aqui os contratos com a letra pequena, de grande quantidade de palavras, você pode fazer perguntas que você faria que muitas vezes você não consegue identificar na leitura. Não é isso? E a própria inteligência artificial faz a leitura em qualquer formato do arquivo como você manda para ela. Não é isso? Exatamente. Só para anexar um PDF lá, ela serve de advogado. Se você não tem grana para pagar um advogado, ela serve para, pelo menos, responder algumas perguntas básicas ali. Claro que não substitui um advogado. Mas aí você pode ter ali a garantia de que alguém vai estar te ajudando. Você não está sozinho mais. Já facilita o trabalho. Para chegar para o advogado, para chegar, por exemplo, lançar as informações para chegar para o contador, já fica muito mais rápido. Em vez de você não passar as informações para o contador porque você não teve tempo de digitar naquela planilha, você fotografou, repeteu, ele já processou, já classificou e a informação vai para o contador e fica mais fácil. Não é isso? Exato. Tem uma outra aula que eu bato uma foto de uma lista de presença. Eu preciso digitalizar uma lista de presença. Eu vou passar uma hora digitando. Não, bate a foto. Mesmo manuscrito, a inteligência artificial reconhece os caracteres, faz a lista para ti em Excel, só faz exportar, acabou. Um minuto. Tudo é rápido. Então, para que perder tempo se tem inteligência artificial? É verdade. Maravilha. Então, quem está nos assistindo já pode pegar, acessar e ir lá o Otimize Seu Negócio e já encontrar essa trilha de conhecimento que está estruturada em aula. É explicando o que é a inteligência artificial, desmistificando e mostrando como é que você pode aplicar no dia a dia de uma maneira bem didática. Exatamente. Elas demoram no máximo 10 minutos que é para a pessoa pegar o conceito e usar na prática basicamente em tempo real. É bem prática, bastante prática mesmo. Exatamente. Vitor, quais oportunidades as pessoas têm só que elas não conhecem? Olha, isso é interessante. A gente faz parte da comunidade lá do Açaí Valley. E depois que a gente se juntou na comunidade percebeu que tem um monte de oportunidades que a gente não conhecia no passado e que agora por conhecer essas oportunidades as pessoas aproveitam elas. Então vamos pensar aqui em editar de fomento. Às vezes você pode pegar um edital para ir para os Estados Unidos. Você pode pegar um edital para fazer uma parceria com uma empresa grande. Você pode fazer alguma parceria com uma empresa grande mesmo sem edital. Às vezes só abre ali um programa de aceleração. Abre alguma coisa que você pode participar, fazer uma venda, participar de um evento. sabe? Então é o próprio contato assim, né? Então, poxa, preciso de uma cooperativa de crédito. Preciso de alguém que me ajude aqui. Você pode jogar na comunidade e alguém vai arranjar para você. Então as principais oportunidades que eu tenho visto que a gente não usava no passado são essas de conexões. Como é que eu vou para um evento? Como é que eu consigo algo mais barato do que eu conseguia antes? Esse final de semana eu gravei um vídeo para o canal do YouTube. Como é que eu consigo ingresso de cinema? que era 60 reais eu paguei 9,90. Então é com isso, com parceiros. Então você pode pegar um programa de milhagem, pode pegar um programa de recompensa. Então essas coisas que você às vezes perde ou porque não conhece ou porque já passou o tempo, você consegue numa comunidade tipo Açaivalley. É de graça para entrar, super simples. Você vai em açaivalley.com.br ou vai no Instagram da Açaivalley. Aí você preenche ali só para a gente mapear a tua empresa, para saber que tipo de dados você pode oferecer para a comunidade e que dados você quer pegar dali e automaticamente você vai entrar no grupo e vai ver oportunidades diariamente dentro do grupo. Então você pode participar de hackathons, tem emprego, tem um monte de coisa lá. E Açaivalley é restrito para empresas de tecnologia ou empresas em geral? Você precisa ser entusiasta de tecnologia. Tipo assim, a IA vai acabar com o emprego de todo mundo e eu vim aqui só para criticar. Você não vai ser bem-vindo no grupo. Mas acho que nunca entrou ninguém no grupo assim. Então não precisa ser empresa de tecnologia. Você precisa só gostar da área. Então aí você vai ver que tem um monte de gente ali dentro que está disposto a te ensinar, a fazer parceria, a comunicar essas coisas. Então Açaivalley é uma comunidade parceira de inovação e tecnologia. É claro que óbvio, vai ter gente que vai entrar e não vai falar nada. Mas a maioria das pessoas vai entrar para compartilhar alguma coisa ou para pelo menos participar da discussão. Entra ou interage. Sim, sim. Mas você não precisa ser uma empresa, não precisa ser nada basicamente. Você só precisa entrar no grupo e ver o que acontece lá e todo mundo é bem-vindo para compartilhar, todo mundo é bem-vindo para participar da discussão. Como se acessa o Açaivalley e tem algum custo para poder fazer parte dessa iniciativa? Existe a comunidade e existe a associação. A associação já é um pouco mais restrita a entidades ou profissionais de inovação em tecnologia. Nesse caso, você precisa ser. não precisa ser exatamente um produtor de software, tem gente de bioeconomia lá dentro e a mensalidade ela é meio que simbólica, custa R$29,90. A comunidade não, a comunidade é aberta mesmo. Então você pode entrar a qualquer hora, é de graça para entrar, é de graça para participar tudo. Então, todo mundo é bem-vindo à comunidade, todo mundo é bem-vindo também à associação, mas a associação ou você paga nos R$29,90 ou oferece alguma coisa para a comunidade que às vezes você consegue se associar sem precisar pagar, mas tem que oferecer alguma coisa para a comunidade, tipo um curso gratuito, uma consultoria, alguma parceria ou algo do tipo. Ah, entendi. Então tem esses requisitos. Se a pessoa quiser acessar mesmo sistema, entrar no Google, colocar Açaí Valley, V-A-L-L-E-Y. Isso, exatamente. Para ele poder acessar e aparece aí e dali ele já tem toda a trilha. Exatamente. E reforçando, não precisa ser uma pessoa, sua empresa não precisa ser da área de tecnologia, basta você ter esse interesse, e obviamente tudo que você faz em dia, todos os negócios hoje acabam incorporando essa temática, não tem como não ir. Exatamente. Então você gostou um pouquinho, a inovação é divertida, videogame, essas coisas, tudo envolve inovação. Então se você gostou um pouquinho de inovação, você é bem-vindo Açaí Vá. Você já trabalha com a tecnologia desde pequeno, já? Desde pequeno. Você falou que com 13 anos já começava a trabalhar. Com 13 anos já tinha empresa, já empreendia na área, fazia site, essas coisas. Mas antes disso eu já brincava com tecnologia, programar, videogame, etc. É claro que tive muita oportunidade em casa, mas eu conheço profissionais de tecnologia que foram aprender tecnologia depois de adulto, depois da faculdade. Eu tenho um amigo que ele é doutor hoje em dia na área da computação e ele pegou na primeira vez no computador na faculdade com 20 anos. Então não é um negócio difícil de aprender. Basta você ver onde é que você se encaixa e você usar um pedaço daquilo ali. Não precisa aprender tudo. O resto tem no mercado, você pode usar a IA para cobrir o resto que não tem. Então dá para fazer bastante coisa. É porque existe essa ideia de que as pessoas se afastam por não conhecer o computador, não olhar, às vezes não ter acesso àquele equipamento e dizer assim, não, isso não é para mim. Isso exclui. E quando na realidade você já começa a utilizar com os telefones, que são computadores, acabam sendo smartphones, telefones inteligentes, você já consegue fazer a diferença. Então, portanto, é muito interessante quando você traz o Açaí Vale que mostra que nosso estado em Belém, em Pará, nós falamos em tecnologia. Nós temos, às vezes existe uma ideia equivocada de que aqui não se tem ciência, não se faz, não se constrói a história e você mostra exatamente isso. Então você já mostra que o empreendedor, e a empreendedora paraense já vai tomando um novo perfil, na verdade, que vai agregando mais qualidade ao seu produto, conseguindo trabalhar de forma mais eficiente e mais eficaz. Então essa gama de informações, você está vendo esse movimento crescer cada vez mais? Vocês fazem uma avaliação anual em torno disso, tanto na Açaí Vale quanto no próprio Easy Gestor? No Easy Gestor a gente faz uma avaliação acho que a cada minuto, assim, eu tenho um dashboard lá que ele fica me mostrando quantas pessoas se cadastraram, quanto de retorno a gente deu, a questão do impacto, quantas pessoas abriram empresas, etc. Então no Easy Gestor a gente mensura a cada minuto. No Açaí Vale tem um mapeamento legal de empresas que entram, eu não vejo a cada minuto, mas eu sei que tem, a gente tem uma avaliação geral que normalmente é feita de um ou dois anos, dependendo de como foi, a gente acabou de fazer uma inclusive, tem um mês ali por causa da eleição que teve no Açaí Vale e tem crescido muito. A própria comunidade ela cresceu mais do que o dobro desde quando eu entrei na comunidade. Então eu entrei ali para 2020 mais ou menos, devia ter umas 240, 250 pessoas na comunidade. Ativa, isso porque tinha mais mapeado, mas pessoas ativas tinham umas 250. Hoje tem perto de 600. Então é bastante gente, nós temos mapeado bastante. 602. 602, né? Eu e a Luciana é isso aí, é isso aí. Bem-vindos, pode entrar gente. Olha só que interessante, tem uma competição nacional que até no passado chamava Sebrae Like a Boss e é difícil de ganhar a competição. O campeão nacional do Sebrae Like a Boss é paraense, está no Açaí Vale, está lá, você pede uma mentoria dele e você consegue. Esse ano teve as mil melhores startups do Brasil, tem 20 paraenses lá dentro. Das 20 paraenses tem duas que estão entre as 100 melhores e já tem uma que está entre as 30 melhores. Então você tem ali a tecnologia paraense sendo desenvolvida que o mundo inteiro usa e que o Brasil reconhece como uma das melhores. Açaí Vale, por exemplo, foi a comunidade de revelação do Startup Awards, ou seja, foi a melhor comunidade de inovação de 2023. Ainda não fez nenhum ano, então somos os atuais campeões dessa categoria. Então, assim, isso é pouco divulgado e ainda bem que vocês estão trazendo gente com meu para divulgar esse tipo de informação aqui, que é para o Paraná e se sentir orgulhoso. A gente desenvolve tecnologia e não é qualquer tecnologia, qualquer tecnologia campeã. É verdade, e com todas as dificuldades que a gente vive aqui na região amazônica, de limitação de energia, internet, uma série de fatores, na verdade. E mesmo assim, eles conseguem ficar sempre entre os melhores. E a gente tem tudo isso aqui ao nosso alcance, mas nós não sabemos ainda. E trazer essa informação, nós agradecemos para exatamente compartilhar essa informação. e quando nós falamos agora em sucesso, aproveito e pergunto sobre os erros. Quais são os erros comuns? O EasyGestor consegue identificar, mapear alguns erros cometidos pelo gestor e possibilitar que isso seja compartilhado para que ele possa aprender e crescer com eles? Com certeza. Tem eventos, inclusive, no nosso AI Vale, que a gente foca só em erros, sabe? Para a gente aprender com o erro dos outros. É melhor do que aprender com os erros. Os principais erros são, primeiro, acho que é misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Tem que separar. Vocês que trabalham com contas de pessoas físicas e jurídicas, devem advogar bastante sobre isso. As pessoas misturam muito. Então, a pessoa compra um celular para ela com o dinheiro da empresa, aí ela paga as contas dela com a caixa da empresa, sabe? Às vezes, o MEI, que é o microempreendedor, ele nem tem a conta da empresa, cai tudo na pessoa física. Eu não sei nem como é que ele faz a gestão dele, sei que ele faz gestão. Aí tem que fazer a declaração anual do MEI, o cara chuta um número, etc. Então, acho que o principal erro é misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Aí tem outros erros. Tem uma frase que eu gosto, é do Robert Kiyosaki. Ele é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu sempre digo essa frase. Ao invés da frase ser você é o que você come, todo mundo diz, você é o que você come. A frase é você é o que você estuda. Então, se você é empreendedor, estude empreendedorismo. É muito importante. Então, acho que o fato do empreendedor não buscar o conhecimento, existe muita coisa agora. Inteligência artificial é uma delas. Mas não é só isso. Você precisa entender um pouco de finanças, você precisa entender um pouco de mercado financeiro, precisa entender a variação do dólar, às vezes dependendo do tipo de produto que você vende. Então, tem que ter desde Bitcoin, talvez, não sei. Então, eu acho que buscar o conhecimento é um negócio que falta às vezes. Então, acho que esses dois são os principais erros que eu tenho percebido. e também o isolamento. Muitas vezes a pessoa acaba se isolando e não tem essa oportunidade de interagir no associativismo, no cooperativismo, como a Say Valley, que você encontra vários parceiros que compartilham boas práticas. Então, ao invés de você ser um empresário sozinho, uma empresária sozinha ali, individualmente, sofrendo e correndo risco, você pode estar compartilhando ideias e compartilhando também os riscos para aprender com essas pessoas que já estão à frente, na verdade. Às vezes o pessoal que anda de carro comigo não gosta porque eu estou sempre ouvindo podcast ao invés de ficar ouvindo música. Então, fazer uma viagem longa, o pessoal sofre. Olha, eu vou dirigindo, mas eu tenho que ouvir pelo menos um podcast comigo. Tem cinco episódios aqui rapidinho para maratonar, mas fica por isso mesmo. Exatamente. Então, ouvir o problema dos outros e depois discutir com alguém é muito importante. É verdade. Sempre compartilhar, algo que o cooperativismo, pelo menos a nossa cooperativa, visa muito fazer, que é colocar uma pessoa em contato com a outra para juntas discutirem ali uma possível solução para um possível problema, que é justamente o que a gente já vai querer fazer com isso. Já estou na nossa área PJ, tenho certeza, e a gente vai engatilhar isso em muitos outros negócios dentro da cooperativa. É verdade. Tanto que a gente está trabalhando para isso. É essa que é a ideia e a gente fica muito feliz, Vitor, com essa participação sua. Ah, eu que agradeço. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, que além de unir os cooperados, vocês estão pegando gente de fora da cooperativa, tipo eu trazendo inovação, trazendo tecnologia, e agora eu fazendo parte também de todo esse ecossistema de vocês, eu enriqueço aprendendo, a gente fica mais rico em conhecimento, aprendendo sobre os problemas, sobre a rotina dos cooperados e tal. E os cooperados também aprendem um pouquinho comigo de inovação, aprendem um pouquinho de tecnologia, de IA, e que eu puder compartilhar. São dois mundos que se encontram aqui. Tanto que você pode ver aqui na nossa, inauguramos a nossa marca, nossa nova logo do programa, a Coop 30, exatamente a alusão à Coop 30, porque a Coop, o diferencial dessa Coop é que vai ter coop, vai ter cooperação. Então nós acreditamos muito que a partir daqui nós podemos efetivamente cooperar e ter resultados concretos. Eu acredito que, dentro desse cenário, acho que fica a última pergunta, já que falamos em Coop 30, qual é a sua perspectiva para a Coop 30? Eu estou muito feliz que está tendo esse tipo de evento aqui. A gente percebe que, não só a Coop 30, mas quase toda semana tem pessoas muito importantes na cidade, tem eventos muito importantes acontecendo. Então, o efeito da Coop 30, apesar de ser daqui a algum tempo, já está acontecendo. Então, eu acho que existe muita oportunidade para quem mora aqui, tanto em termos de imóvel, como de serviços, como de conhecer novas pessoas. Então, preparem-se para a Coop 30. Então, a gente está vendo aqui muitas oportunidades surgindo, desde reuniões com pessoas que podem investir na sua empresa, no seu negócio, desde você poder aprender com essas pessoas, você poder encontrar parceiros, financiadores, etc. Então, eu não consigo nem mensurar o tipo de retorno que nós podemos ter com a Coop. Eu sei que, dentro da Saivala e dentro da minha empresa, da Exigestor, a gente tem trabalhado muito isso. Eu, como youtuber, tem alguns vídeos no YouTube, eu falando de Coop, porque eu sei que as pessoas vão buscar, então eu faço propaganda de Belém mesmo. Então, venham para Belém, aproveitem, tomem um tacacá, tomem um açaí comigo. Então, eu acredito que, só pela ideia de ter a Coop, que a nossa economia já começou a dar uma guinada e daqui para o ano que vem, sabendo quais são os setores que são mais promissores, turismo, hotelaria, financeiro, logística, gestão, eu sei que tudo isso vai dar uma alavancada boa e eu acredito que se você está do outro lado e está pensando em lucrar com a Coop, está pensando em ajudar o Pará, a Amazônia em como um todo, porque não é só o Pará que vai crescer, na Amazônia toda vai crescer, o Brasil inteiro vai sair melhor dessa Coop. Então, pense, se junte a pessoas, entre em uma cooperativa, se junte a outras pessoas, porque vocês vão ter ideias melhores e, em conjunto, a gente consegue fazer uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, uma Amazônia melhor. E fiquem com a mensagem de que a Coop ainda nem chegou, nós já estamos começando a ver a movimentação dela e, com certeza, ela será uma porta que vai ficar aberta durante muito, muito tempo para negócios continuarem vindo e crescendo aqui dentro da nossa região. Com certeza, o pós-Coop vai estar bombando para que a gente traga mais eventos. E podem contar, inclusive, comigo para trazer mais eventos. não vou deixar parar só isso, principalmente essa área de inovação que é a nossa área. Então, Vitor, para finalizar, a gente só quer que você deixe aqui a sua mensagem final, se você se sentir à vontade, e diga como que as pessoas fazem para te encontrar o seu endereço eletrônico. Maravilha, o lugar mais fácil para encontrar é o canal do YouTube, que é Otimize Seu Negócio, e tem o meu Instagram, que é Vitor Otimize. Normalmente, também compartilho coisas lá, coisas mais rápidas do que no YouTube. No YouTube são aulas mais inteiras. No Instagram são mais dicas, então, são conteúdos diferentes, mas quem quiser conhecer também um pouco de IA, conhecer um pouco de segurança, fala de WhatsApp, fala de como proteger seu celular, essas coisas. Então, pode me encontrar em Vitor Otimize no Instagram, Otimize Seu Negócio tanto no YouTube como no Instagram. E quem quiser conhecer a empresa, esse gestor, é de graça, você não perde nada, dá um purinho lá, você vai conhecer um pouco de IA para financeiro, essas coisas. E acho que a frase final é, cuide dos seus negócios, cuide dos seus, no caso, não só da família, mas cuide dos seus negócios, faz parte da família, na minha família o negócio faz parte da família. E para você ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora, você precisa estudar empreendedorismo. E a gente ajuda bastante nessa questão do estudo, porque eu mesmo sou um cara que leio, mas eu prefiro vídeos, eu prefiro áudio. Então, para isso mesmo eu produzo vídeos e áudios. e tudo que sai de inovação em tecnologia você pode ver pela internet, você pode aprender um pouquinho mais. Então, estude empreendedorismo para você ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora. É isso, muito obrigada pela sua participação, Vitor, muito obrigada, Ivan, e tchau, tchau pessoal, até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto